Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo a pedido de uma amiga, que é a Ana Karina. Um beijo, lindona! Ela me pediu pra mim fazer um vídeo falando sobre a história do meu cabelo, sabe? Porque o meu cabelo já teve várias mudanças aí. Eu achei bem interessante, bem legal. E cá estou eu pra gravar esse vídeo pra vocês. Amiga, muito obrigada pela sugestão de vídeo, tá? Eu amei a sugestão. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. E bora pro vídeo de hoje! Bom, antigamente, quando eu era bem pequena, minha mãe sempre deixava eu usar aqueles cabelos curtinhos chanéis, né? Então, assim, eu não curtia muito, mas, né? A gente vivia a base de mãe, então... Ela adorava o meu cabelo assim, então eu fiquei por um bom tempo usando o meu cabelo chanel. Depois que eu fui crescendo, fui ficando uma pré-adolescente, vamos falar assim, eu comecei a deixar o meu cabelo crescer mais, né? Eu fui gostando dele maiorzinho. E fui deixando o meu cabelo bem longo. Eu lembro que eu fui até... Da minha, né? Que fala do casamento da minha tia. Eu estava com o cabelo bem longo, estava lá na bunda, bem grandão. Só que o meu cabelo, ele é muito fino. Então, babyliss não pega no meu cabelo. Então, eu lembro que nesse dia do casamento, eles tentaram fazer babyliss no meu cabelo. E, gente, no dia do casamento mesmo, na hora H, o babyliss não tinha mais, entendeu? Então, assim, meu cabelo, ele é muito liso. Sempre foi. E a cor natural do meu cabelo, ele é meio que três tonalidades, sabe? É o tipo, meio que duas, né? Ele tem um castanho claro com um castanho escuro. Então, depende muito da claridade da luz, do sol. Ele vai mudando, sabe? Um pouco da cor. Mas, depois desse tempo, eu fiquei uma adolescente, né? Então, eu mesma quis começar, tipo assim, não querer mais o cabelo grande. E comecei a usar, gente, durante muito, muito tempo o meu cabelo, assim, no ombro, sabe? E eu amava usar ele totalmente repicado. Eu usava ele muito repicado e curto e de franjinha, sabe? Aquelas franjinhas curtinhas. Então, eu usei ele durante muito tempo, assim. Por conta disso, por repicar demais o cabelo, o meu cabelo começou a anelar nas pontas, sabe? Ele começou a dar umas ondulazinhas nas pontas e ficou até hoje, né? Então, eu lembro que quando eu fui casar também, eu lembro que eu fui casar, o meu cabelo, ele tava curto. Ele tava bem curtinho, assim. Depois que eu casei, mais ou menos, com um ano de casamento, mais ou menos, eu dei a louca e me apaixonei perdidamente por cabelos longos. Então, eu tentei fazer de tudo pra deixar o meu cabelo maior, né? Como antigamente eu usava. Então, antes que eu estreei, comecei a usar shampoo de cebola, comecei a usar receitas caseiras no cabelo, fazer tônico capilar, várias coisas, assim, pra estimular mesmo o meu cabelo. Logo depois, eu criei o canal também, né? E comecei a focar mais no cabelo maior, assim. Fiquei com o cabelo longo por muito tempo. Acabei cortando ele de novo, aí depois eu acabei deixando ele crescer novamente e ficou grande até hoje. Só que aí chegou numa fase que eu estava realmente muito, muito enjoada do meu cabelo. Eu queria mudar o cabelo, mas eu não queria cortar o meu cabelo, porque ele estava muito longo. Foi onde que eu fiz as luzes no meu cabelo. Gente, eu fiz as luzes. Fiquei louraça, praticamente, né? E quem me acompanha aqui desde o começo do canal lembra. Eu fiquei bem lourinha. Logo depois também, eu engravidei. E eu estava, assim, com as pontas, né? As luzes ficou mais nas pontas do cabelo, sabe? Da metade, assim, pro cabelo. Aquilo estava me deixando muito nervosa, porque eu não podia retocar, porque eu estava grávida. Depois a Sofia também nasceu. Ela ficou muito tempo no hospital, então a gente nem pensava em mexer no cabelo, né? E acabou que depois que a Sofia veio pra casa, depois de uns dois meses ou três, mais ou menos, que ela veio pra casa, eu fiquei morena de novo. Mudei a cor do cabelo e fiquei morena, gente. Não aguentava mais aquele louro, porque, assim, não me arrependo de ter ficado loura. Pelo contrário, foi uma experiência bem top, assim, bem legal pra mim, porque eu nunca mexi no meu cabelo. Ele era totalmente virgem, né? Na época. Então, assim, eu gostei bastante, porque foi uma experiência pra mim. Porém, o louro, gente, dá muito trabalho pra você manter o louro, pra você não deixar amarelar, sabe? Dá muito trabalho pra você cuidar do cabelo. Então, aquilo estava me deixando um pouco nervosa, né? Onde que eu acabei ficando morena. Bom, gente, depois que eu fiquei morena, eu não pintei mais o meu cabelo, tá? Então, foi em 2018 que eu resolvi ficar morena de novo. E desde aí, eu não pintei mais o meu cabelo. Deixei as luzes saindo, sabe? Por si. Eu sei que durou pra caramba a tinta que a moça, né? Da cabeletra, pintou pra mim. Não lembro marca, nome, imagem, porque já tem muito tempo que eu fiz, né? Com ela. Mas hoje, as luzes estão aqui nas pontinhas do meu cabelo, ó. Pra vocês verem a diferença, tá vendo? Tá pouca coisa, não tá muita coisa. Então, sempre aos pouquinhos, eu sempre vou tirando, né? Um a dois dedinhos. Igual dessa última vez, eu tirei uns três dedos do meu cabelo. Tá tirando essas luzes mesmo. Mas o restante aqui, ó, é o virgem já do meu cabelo, tá? Então, ele está ficando virgem de novo, né? Eu fiquei um bom tempo, depois que eu fiquei morena, eu fiquei um bom tempo com o meu cabelo natural, né? Que é aquele zon do lado, nas pontas, coisa mais linda. Tava me achando com esse cabelo, gostando demais. Só que depois de um tempo, eu comecei a enjoar um pouco, porque não ficava bem definido, sabe? Essas ondas do meu cabelo. E sem falar também os frizz, que vinham os cabelos novinhos aqui. E tinha muito, muito frizz. Então, acho que eu resolvi fazer o meu Botox, né? Já tem vídeo aqui no canal, tá? Falando sobre o Botox, mostrando passo a passo, o resultado final. Mas eu fiz o Botox, então meu cabelo hoje está de Botox. Já tem mais de um mês que eu fiz o Botox. E eu estou amando essa nova fase do meu cabelo. Porque está o cabelo mais liso, é muito mais fácil pra cuidar, não dá trabalho. Não tem aqueles frizz, igual tinha antigamente, sabe? Com o cabelo ondulado, cachado, sempre fica, né? Sempre deixa. Então, eu tô gostando bastante, gente. Vamos ver quanto tempo esse Botox vai durar, né? Pra me refazer de novo, fazer um retoque de novo. Mas essas foram as minhas fases do meu cabelo. Eu não tenho aquela história, assim, que fiz muita cagada no cabelo. Sempre quando eu vou mudar o meu cabelo, eu penso muito antes de fazer isso. E com o Botox e a luz, isso foi a mesma coisa, tá? Eu cuidei muito do meu cabelo, demais do meu cabelo. Pra me poder fazer aquela... Pôr aquela química no meu cabelo, né? Então, quando eu fiz essas duas coisas no meu cabelo, meu cabelo aceitou de boa, não quebrou, não ficou elástico. Não caiu, pelo contrário. Ele ficou firme e forte, sabe? Com a química. Então, a dica que eu dou pra vocês é isso. Tem vontade de mudar o cabelo? Mude, gente. Mas cuide dele muito, muito antes, tá? Porque assim, você não corre o risco de acontecer um corte químico. Enfim. Mas o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. A Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!